Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É, essas coisas aqui não estão aqui à toa, né? O portão não se move. A gente tem que ir por cima. Codier, Mecum, Eris e Paradiso. Estarás comigo hoje no paraíso, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso. É isso. Bom... Já vou pedir logo no início do vídeo, né, galerinha? Inscreva-se, comente e compartilhe se possível. Para dar aquela força na série, né? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu só preciso de uma ajudinha. Aquelas coisas não parecem firmes. E não estão. Cuidado. É só loucura já, né, mano? Sobe, Nate. Isso. Engraçado, é a Helena manjar dos parkour também, né, mano? Uou. Vamos. Olha essa vista. Você está bem? Estou. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar para os problemas de estrutura e de hidráulica... É, tem mesmo os problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. Tá, então. Parece que alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Ah, aposto naquela... Ali. A única ainda intacta. Ah. Você também não é tão ruim assim. É, sabe, eu tenho um pouco de prática. Droga, merda. O que foi? O que? A porta da frente. Sam? Ele ainda está vivo. É, por enquanto. Vamos. Isso aqui está me lembrando o primeiro jogo, mano. O soldado da shoreline. Tá. Já já vai começar a ação aqui, né? Hum. Hum. Você tem um, Max. Hum. Cara, está bonito isso aqui, tá? Eu já posso largar, né? Hum. 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 O jogo estava com uns bugs ali atrás de reflexos, né? Por causa do DLCs ativado mesmo. Mas aqui, olha como já mudou, mano. Além de mudar a coloração, né? Que ficou bem mais claro. A cor mais viva, né? Ali eles deixaram um tom mais sombrio por causa do que aconteceu ali também, né? Da guerra que rolou ali, mano. Achei que ia ter um tesouro escondido aqui. Calma aí, senhora. Eita. Uhum. Ok. Foi. Não sobe aqui. Ah, tá. Ele sobe aqui. Ok. Queria subir direto, mas não. Eu estou esperando a hora que vai aparecer o soldadinho, meu irmão. Por aqui. Cuidado com a cabeça. Ah, tem coisa para pegar aqui. Calma aí. Agora eu vou dar um... Uhum. Eita, porra. Já falava, cara, olha essa cama, mas meu amigo... Não tinha reparado nesse defunto aí. Se fosse da Last of Us, já dá para investigar todos os armarinhos e tudo mais, né? Ah, outro bilhete antigo. Ah, e levamos nós dele de novo, rapaziadinha. Seis de setembro de mil setecentos e dezoito. O fundador com... O fundador com dente. Sei que você ordenou que... Ordenou que minha casa fosse saqueada e queimada. Seu irmão negou o envolvimento nesses atos. Mas conheço a fala de um mentiroso quando a escuto. Agora me falta uma espada, pois a deixei em suas vísceras. Você tem até o pôr do sol para devolver o que é meu. Fundador em England. Caralho. Os caras não estavam para brincadeira não, meu parceiro. Os caras não estavam para brincadeira. Meio que não vai comentar nada. O bagulho foi brutal ali, mano. Os caras simplesmente... Chegou ali e fatiou o bacon. Quase que eu deixei passar, hein? Estamos na casa do Christopher Conden. Exatamente. A gente acabou de ler a carta ali, velho. Porra, do nada. 500 mil soldadinhos, meu irmão. Aqui não adianta puxar a treta, né, mano? Sem muito cover. O saco vai chegar mais perto. Se tivesse uma arma com silenciador, era o canal aqui. Esse aqui já ia deitar, velho. Caralho, dá para mergulhar nesse jogo, mano. Ah, mano, é só agora que o jogo me ensina, parça. É só agora que o jogo me ensina. Está pronto? Será mesmo? Calma. Qual aí para dar uma olhada aqui, Champos? Nossa, está tudo pixelado o cara ali, velho. Esquisito, né? E olha que está tudo configuradinho. Eu sempre olho os gráficos tudo certinho para ver se está... Sempre no esquema. Será que é a pera... Pela primeira vez, eu vou conseguir fazer um... Um stealth? Isso, vem para cá, Champos. Elas são muitos inimigos, mano. Eu já ia pular aqui e já ia me ferrar, né? Já ia me ferrar aqui, mano. Ninguém viu. Não parece mesmo que será a casa de um pirata. Cadê as coisas valiosas? Ninguém viu a merda que eu fiz. Relaxou. A mimir, esse aqui é a mimir? Cara, como é que eu subo aqui agora, meu irmão? Como é que eu subo aqui? Meu irmão. O bagulho dá para mergulhar mesmo? Acho que eu cansei do stealth, hein, rapaziada. É muito trabalhoso, mano. Relaxa. O cara não está vendo não, pô. Relaxa. O cara não está vendo não, pô. era logo aqui em cima? sério? ah, me viu caralho, me viu como? Cadê a Helena? Vai Ai, ai Caralho, mano Meu Deus, não sei nem onde a gente foi parar a Helena, velho Arma pirata, mano, que louco, velho Tem música alta aqui, né? Não, 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 não Ah, ótimo Que merda Meu Deus Ah, meu Deus Mano Qual o sentido, velho Ah, mano, na moral, acabou o Stealth Botei Stealth não, afinal Oh, meu Deus 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 Deu os caras, mano Oh, meu Deus 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 Caralho, esse cara não to pra brincadeira mesmo, não, parceiro Fogo no parquinho, né, mano? Nossa, a granada acertei em cheio lá, mano Muito, muito caro aqui, vei Caraca, mano Caraca, mano Mano, agora que eu vi a dimensão disso aqui, vei Não, 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 não Nossa, acho que é isso, você tá bem? Sim Vamos, né Tinha uma granadeira na minha frente, mano Para Falo pra vocês, mano O jogo é complicado, vei No normal, o jogo é sinistro Tem uma falzinha aqui, mas eu não quero uma fal, vei Tinha uma arma pirata aqui, né De pistolinha, porque a outra ali já tá acabando a munição também Essa metralhadorinha aqui é muito boa É essa pistola 12, mas acho que... Vou com a outra normalzinha aqui mesmo Cara, a treta aqui foi cabulosa, tá? Nossa, é a granada Tá, beleza Tá, beleza Vamos subir aqui Show Bem bonitinho o local Pode ter um caminho por essa caverna É, não custa olhar Não custa olhar, né Puta, uma snipinha Oh, essa aqui é boa também, mano Aí tem muita pouca munição, velho Apesar que essa aqui é uma sniper mesmo, né Não sei se ela mata em um tiro Eu vou com essa aqui mesmo Mudança de planos Se eu for sniper que mata em um tiro, eu tô... Tô feito, mano Olha a escuridão que tá aqui, velho Dá pra ir tanto por baixo quanto por cima Provavelmente vai dar pra dar um mergulho, né Show Cadê a lanterna, Drake? Ah, tá Tem um negócio aqui, ó E eu moscando, mano Olhando assim pra cima Será que a Helena vai conseguir fazer isso? Eu acho que ela vai A Minnie é zica, mano A Minnie é zica O visual aqui nem... Nem preciso falar que tá lindo, né Olha isso, rapaziada Maravilhoso Ah, beleza Ela é uma mulher, velho Será que era a pirata lá? Olha, tem uma coisa aqui Adereçada pelo Richard Assinado Adam Baldrige Fundador Want Eu lhe prometi uma rápida retribuição Como você tirou de mim Assim eu tirei de você Assinado fundador Baldrige Olho por olho, mano Olho por olho, mano É algo que todo mundo quer, né, mano Poder e dinheiro Foda O que passa pro outro lado ali? Olha, podemos escalar até lá É, mas é alto demais Até com um impulso Então vamos dar uma olhada Que que tem aqui pra gente usar, hein? Ah, já achei O clássico caixote Não Olha o braço dele torto Olha Ai, quebrou o braço O braço bugado, parça Meu Deus, mano Cuidado aí embaixo Beleza Nossa, agora que dá pra mergulhar, mano Que louca Que louca Vem Vem com o papai Ah, é só segurar o... Se ele segurou ele um Ele vai puxando sozinho, mano É que aqui ele já travou, né? Bugou, mano? Hum Hum É, eu acho que eu já tô bastante zoado Obrigado Caraca, velho Não foi tão ruim Você tá bem? Sim Sim Eu tô bem E você? Eu sou pardo de novo Pensado Pensado Pachucado E com fome, muita fome Fora isso Eu tô bem Ok Vamos lá Vamos continuar Bem, vamos tentar trabalhar por essa casa Sim Estou indo Estou logo atrás de você Isso aqui tá puro da Last of Us, né mano? E olha esta cortina, mano Que chamativa Acho que foi o Avery que matou todo mundo, mano? Ele tinha esse plano desde o início Olha isso Olha isso Aposto que é do Guns, velho É o Narguinis? Parece um Narguini, mano Que que é essa aqui, velho Que que é essa aqui, velho? Vazo Mongol O que eles Não derretiam Era usado para decorar a casa Interessante Estou sem câmera, mano? Estou sem câmera, mano Tinha olhando Tinha olhando essa porta aqui Mas não tem nada aqui Só seguir caminho mesmo Esse episódio até que Tá com bom tamanho já, né mano? Eita Nossa, o jogo deu uma travadona, mano Que isso? 9 de setembro 9 de setembro De 1718 Fundador Baldred Soube que você está reunindo soldados para me atacar Como companheiro de pirataria E como amigo desde antes de nosso tempo em Libertália Eu lhe imploro Ouça minhas palavras Não sei quem plantou as sementes da discórdia Mas disso tenho certeza Se a guerra civil continuar Tudo o que estamos tentando construir Será arruinado A história não Se lembrará de nós como pioneiros Mas sim como idiotas Devemos Devemos pôr um fim a este conflito Juntos Se unirmos nossas forças Teremos a mais forte aliança da ilha Os outros fundadores terão que vir para o nosso lado Ou sofrer as consequências Se você Se você concorda comigo Acenda uma vela em seu escritório esta noite E eu Tomarei isso como sinal de que Você está no caminho certo Se não Lembre-se Que tanto Want Como England Já tentaram tirar minha vida E fracassaram Fundador Com o dente Quereca Moleque Treta mano Treta Rolou mesmo a guerra civil aqui O senhor das moscas Não diga Que bonito Uma passagem secreta ao quarto É isso mesmo? O FUN Tira um Baço de canhão aqui a Helena já dando um merguilhinho Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados Sim, defesas improvisadas Acho que não esperavam lutar uns contra os outros Acho que não Ah, lance legal com água Hora de nadar de novo, eu acho Você tem razão Acho que eu já vi o que eu preciso fazer A questão é como que eu chego até ali Mais forte que parece Você falou com a boca dentro d'água Hum, alto demais para o impulso Tem várias mesinhas que você podia subir aqui, né? Tá subiu aí? Tá chamando ela de gorda? Toda mulher já ia pensar isso, né? Consegui Vou encontrar um jeito de você subir E isso deve funcionar Tudo bem, fica aí Ok, ótimo Ah, vamos tirar isso do caminho É que tá muito O que é o The Last of Us mesmo Tá, calma aí que a gente não vai ali ainda não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se não tem nada Tá, calma aí Que merda é essa? Acho que encontramos a festa Acho que a gente tá atrasado Ei, Nate Dá uma olhada É outro símbolo É outro símbolo Ah, meu Deus O quê? São eles Helena, são os capitães piratas Que fundaram Libertália Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense Envenenamento Cicuta E o anfitrião da mesa Em nome de Lord Avery Os convido à minha mansão amanhã Ao pôr do sol É chegada a hora De abandonar as animosidades E nos reunirmos Sob o estandarte de Deus E da liberdade Assinado Thomas Tew O que você acha? Thomas Tew Henry Avery Os anfitriões não ficaram pra arrumar bagunça que fizeram Que falta de cortesia da parte deles Ok, então Esses caras geraram Uma revolta total Quando reivindicaram a posse do tesouro Deram conta dos colonos Mas ainda precisavam se entender Eu acho que aqui as coisas Esquentaram Então, Avery Tew Convidaram eles Para Para que mesmo? Abandonar as animosidades Abandonar as animosidades Avery Propõe um brinde Por Deus e liberdade Avante Marujos, etc E todos tomam um gole Com exceção dos dois E é isso Todo tesouro de libertária Caiu na mão de apenas Dois homens Esses são Alguns dos maiores piratas da história E todos morreram Num só instante Nessa mesa Isso é incrível É É, me desculpa Eu Desculpa Tudo bem Então, já que os anfitriões Não estão na mansão do tio É melhor irmos Até a do Avery É Vamos lá O jogo está cada vez Melhor, mano Porra Ó, eu vou falar a verdade, mano A dublagem brasileira Chega a arrepiar, mano Eu juro pra você Me arrepiou, velho Porque dá pra sentir Tipo assim Que o Dá pra sentir A paixão Que o Nate Tem por história, mano Toda admiração Pela história O prazer Do conhecimento Aqui, tá ligado E a dublagem, mano Foi perfeita Nessa Nessa parte O jeito que o Nate Falou O olhar da Helena Pra ele Ela entendeu, mano Que essa aqui É a brisa dele, tá ligado É a paixão dele Em nome do Lord Avery Eu os convido Para minha mansão Amanhã É o pôr do sol É chegada a hora De abandonar As animosidades As animosidades E nos reunirmos Sobre o estandarte De Deus E da liberdade Tomas Tio Vou guardar Tudo isso aqui, mano Todos Os piratinhas Qual que era Mulher, mano Pronto Para a posteridade Qual que era A mulher A mulher Era essa aqui, mano É isso Ou essa aqui Mais cabeluda Provavelmente A mais cabeluda Aqui, né Sei lá Bizarro, mano Os caras Deram o golpe Certeiro, né Mano Dez coelhos Numa cajadada Só Eram dez Ali, né Tava muito Tranquilo, né Mano Tava muito Tranquilo Te encontro Lá em cima Quase que eu subo Primeiro ainda Eita Porra Porra O canhão Que Sabe Porque ele acabou Envenenando É, não foi uma boa Desculpa É, bem ruim Não apareceu o tesouro Agora estamos oficialmente Na casa do Henry Avery Deve ser louco Descobrir um Bagulho assim Acho que era pra apertar Aqui mesmo Tipo assim Você conhece a história Vai Tipo Ele aqui É um A história do Avery É contada de um jeito E do nada Ele Do nada Parece um tesouro Aleatório Do nada Ele descobre Coisas novas, né Sobre a história E De repente Onde ele está Onde O cara Morou, mano Enquanto Estava vivo Descobre Altas Coisas, né Mano Que bagulho Louco Palavra do dia Ostentação E por que ele não matou O Thomas Tio Ele era tipo O braço direito dele Sim, era exatamente O que ele era Imagina só Receber ordens De um psicopata paranoico Parece o meu primeiro emprego Eu não vou descer aqui ainda, mano Calma Falando do produtor Do seu programa de TV Não Meu chefe No Macho Nacho Você trabalhou Em um Macho Nacho Foi quando eu estava Na escola Você usava Um chapéu daqueles A questão é Meu chefe Era psicopata Paranoico Ele era gerente De um Macho Nacho Só olha Ok Uhu Dá pra fazer também Igual no The Last of Us É, tá meio ruimzinho A Helena sabe tocar? Vai piorar um tocão aí Ah, eu vou descer por aqui, mano Ah, eu não vou descer por aqui Porque foi por aqui que eu entrei Tem que descer Aqui Eita porra Ah, vai ter treta aqui É certeza, mano Olha Os caras da Shoreline Bloquearam uma porta Eles deixaram umas pegadas Lamacentas Vamos ver pra onde foram Uh Bingo Ah, eu prefiro essa aqui Do que essa, hein Mais pegadas Ah, vou usar Sniper Vai, dessa vez Nossa, olha esse balzão Que coisa mais linda, mano Tá, já dá pra subir aqui Tá, onde esses caras da Shoreline foram? Eu sei, né Já devíamos ter visto algum deles É Até parece que eles desapareceram E se eles forem tipo Fantasmas de piratas Nem brinca com isso Olha o tamanho disso aqui, velho Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Meu parceiro Hum Tá, eles estão indo pra lá Mas olha esse salão oval Aqui, mano Redondo, né No caso Claro O cara ostentava mesmo, hein Mano Claro Os detalhes de ouro Na casa e tudo mais Subir as escadas, né Bingo 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 Hmm Hmm Por aqui Jesus Esquece Oh As pegadas passam por essa porta Droga Tá bloqueada do outro lado Porque eles bloquearam o caminho A não ser Eles encontraram alguma coisa Tá, me ajuda a empurrar É Ah, merda Nossa Tem um JJ esbanjador ali Vamos lá. Nate, atirador! Nate, ainda não acabou. Estou vindo mais. A arma era só boa na mão do gigante. Estão lá, né? Estão lá, né? Aqui, de boa, não tirotei na casa do... Do Avery. O bagulho foi louco mesmo. Nossa, eu quero essa arminha aqui, que essa arminha é boa demais, mano. A que eu tava também é muito boa. Uma das melhores do jogo aí. Ok, vamos nessa. Estou pronto? Agora que eu vi que eu tava sem câmera, né? Oh, Avery? Uma carta assinada por Avery. Sério? Lê aí. Meus leais súditos, enquanto o sol se põe em nosso glorioso paraíso, devemos preservar suas riquezas. O traidor tio conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar New Devon. Vamos lá. Acabou de ler, então não tem porquê eu ler a parada, né, mano? Vamos encontrar essa passagem. Não tem mais pegadas, elas pararam aqui. Ok, então pra onde eles foram? Piratas fantasmas. Vamos dar uma olhada. É o esquerdo, Sam? Ele deixou cair? Sim, de propósito. Seja lá o que for, o que estamos procurando deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Talvez essa passagem que Avery menciona na carta. Mas cadê a alavanca? Não é essa espada aqui? Ah. A espada do Avery é... Meio que de cabeça para baixo, né? Eu só quero dar uma olhada aqui antes, mano. Um prato, mano. Esse era o Avery? Acho que sim, né? Nossa, olha isso aqui, velho. Quanto que não deveria valer um vaso desse? Eita, usaram os mesmos mosquetões lá da casa da velha, hein? O quadro? Eu vou deixar o quadro por último. Não tem mais nada? Isso podia ser... Mas não é. Nate. Tá. Encontrou algo? Acho que sim. Nossa, era ali, velho. Que bom que descobriram isso pra gente. Como eu fiz isso? Tenho uma impressão digital com sangue ou de libertária de mim está aí, eu... Apertei. Muito bem. Caralho, velho. Top, top. Estava transportando o tesouro para o barco dele. Sim. Será que o tesouro ainda está na ilha? Eu acho... Ah... Eu acho que já não importa mais. Que glitch foi esse, mano? Vamos lá. Cuidado, Nate. Cuidado com a cabeça. Ah... O Avery fez tipo uma caverna do pânico. Sim, mas onde será que ela está? É o que vamos descobrir. Não tem mais volta. A queda de Avery. É? Já vou pausar para não interromper mais um diálogo, rapaziada. Obrigadão pela presença de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos. Compartilhe aí. Comenta o que vocês acharam. Se vocês querem assistir antecipadamente, se torne membro do canal, manos. Obrigadão pela presença. A gente se vê daqui no próximo episódio. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho